Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a música Não Me Deixe Sozinho, do Nego do Borel. Mas não me deixe sozinho, e eu sou vida louca. Quando eu perco o controle eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, o mundo se acabando. Antes de começar o tutorial, quero lembrar que esses vídeos são patrocinados pela Loja Lelê. Se você não conhece a Loja Lelê, a Loja Lelê tem vários ukuleleis de vários modelos diferentes. Também tem vários acessórios pro seu ukuleleis. E eu tenho o cupom de desconto na Loja, que é o cupom ELISA, e você pode usar para a loja inteira. A cifra dessa música você encontra no QCIFRAS, e eu vou deixar todos os links do que eu tiver falado aqui na caixa de descrição. Tá bom? Então vamos ao tutorial. Pra tocar essa música a gente vai precisar dos acordes. Lá menor. Sol. Fá. E Mi. E a batida vai ser Pra baixo, abafou. Pra cima, pra cima, abafou. Pra cima. Como vocês já devem ter percebido que eu gosto de fazer isso, algumas músicas eu começo deixando suar os acordes. E nessa não foi diferente. Eu fiz assim. Não, não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu pego o controle eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, o mundo se acabando. Eu me lembro da tequila, eu acho que a novinha já me rebolando. E é isso, gente. Não tem muito mistério essa música. São os mesmos quatro acordes, a música inteira. A mesma batida. E é isso. Espero que tenha sido tranquilo pra vocês aprenderem. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Já rolou o convidado dessa música aqui no canal. E se você quiser tocar junto, eu vou deixar o link para o vídeo aqui no card. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.